Arrumando a mala, o moletom da Lidre. Tchau, rapaziada. Eu tô aqui com o meu irmão, minha mãe, meu pai, tá lá no parque. Nossas casinhas estão aqui e estamos atrasados. Esse caminho é o Chama do Cavalinho aqui? Você vê esse caminho é o Chama do Cavalinho? Eu acho que é um sinal. É, o Cavalinho. A gente tá chegando no aeroporto agora. A gente tá literalmente entrando nos pensamentos. Só que eu ia gravar os popôs do avião, não tá aparecendo agora. Aqui, rapaziada. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus. Conseguem ver? A gente acabou de chegar no aeroporto e eu queria explicar um pouquinho melhor do que que eu estou fazendo aqui e o que que a gente vai fazer lá na Holanda. Mas daqui a pouco eu explico e agora eu vou levar as coisas, ver as meninas que a gente vai se reunir aqui. E é isso. Vamos ficar bem gringuinha. Surpresa! Surpresa! Uuuuh! 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 Sim! Eu sou vlogger! Estou gostando? Como você está se sentindo? Com muito calor. Estou foda. Mas estou rindo, estou feliz. E é isso. Eu falei muito já. Eu comi uma dança. Vamos estar se sentindo. Aliviada. Aliviada. Saiu especial. E você? Não, muito feliz, né, cara? Não tanto de ter que aguentar vocês. Olha cara, para com isso, mano. Você duvida que eu fique assim lá na... Duvida. Duvida? Eu duvido. Vou ficar assim então. Assim. Decidinho. Você vai ir assim. Porque se eu estou assim, eu estou com o suco molhando. Você vai ir com três malas e ficar assim. Eu duvido muito. Você vai dar sem dó? Sem euros. Não. De duvidar, para te dar dinheiro já é um passo grande. Não. Mas eu duvido. Está ali no meio termo. Está ali no meio termo. Agora o que deixa eu fazer, Dani? Despafear as malas. Como que faz isso? A gente precisa ir lá no recinho. Você dá a mala para a moça e fala. Eu te vou aqui. Não esquece dela. A senhora está nervosa? Um pouquinho. Não, fala a verdade. Sério. Um pouquinho, um pouquinho, bastante. Deixa eu ver a mão do senhor. Está tremendo? Está tremendo. Um pouquinho menos. Olha, olha, olha. Olha, olha. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Eu e a Nath fizemos uma aposta. Estamos aqui no aeroporto. A aposta era o seguinte. Eu tinha que ficar assim o aeroporto inteiro até a gente sair. Eu estou assim o aeroporto inteiro. O que ela me dava, ela pagava o salgado que eu paguei no aeroporto. Foi um total de R$100. Então, eu estou esperando. A gente vai sair daqui a pouco. Afinal, está frio. Salve, Rapa. Vou tentar mostrar um pouquinho do office aqui para vocês. Do office não, do facility. Não sei se eu vou conseguir, né? Porque, infelizmente, eu tenho um pouco a minha cognição... A minha capacidade cognitiva, às vezes, é um pouco duvidável. Mas aí a gente começa aqui. Por essa recepção, a gente tem algumas coisas aqui que eu não sei o que são. Mas são legais. Aí a gente tem o servidor, aqui do outro lado. Aqui a gente tem a recepção em si, que geralmente fica a Laura e o Benjamin. Que são recepcionistas. O Benjamin não é recepcionista, ele trabalha mais ali no escritório. Mas a Laura, ela está de férias, então ele está ficando mais aqui. Vindo para o lado direito dessa recepção incrível. A gente vai dar de cara com quadros e um banheiro. E tem três. Dois unisex, porque inclusão. E esse aqui, para cadeirantes, mais inclusão ainda. Aqui, seguindo em frente, a gente tem o escritório. Muito bem, gente. Silêncio. A gente tem o escritório. Eu estou fazendo um tour pelo Facility. Continuando reto aqui, a gente tem o escritório. Ali na esquerda, a gente tem a rapaziada da Likipedia. Aqui a gente tem o Felipe. E aproveitando essa área aqui que o Felipe está, é onde geralmente as pessoas vão para, sei lá, terem seus momentos. Sei lá, fazer uma ligação, blá, 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 é mais íntimo. A rapaziada vem aqui. Aqui tem a sala do tal do Big Boss, que a rapaziada fica falando que fala bastante. Eu, ele não está vindo muito para cá. E eu só vim quando é muito essencial mesmo. Então, aqui está a salinha dele, tem as coisinhas aqui. Na frente desse bagulho aqui, que eu estou fazendo uma gravação, que eu não posso, não sei o que está fazendo. Tem uma sala de reunião. A mesa, cadeiras. Ali tem um projetor, um projetor não, é uma TV, mas muito grande para esse projetor. Tem uma webcam ali em cima. Anotações, vocês não podem ver. Nem eu posso ver, vou sair daqui já. Eu não sei se eu vou explicar isso direito, rapaziada, mas... Aqui tem as duas salas de treino. Tem duas salas de treino. Aqui é onde a rapaziada do Valorant, eles acabaram de chegar. Eles estão ali. Não sei se eu vou mostrar como se eu vou mostrar. Aqui eles estão ali. Acho que eles estão treinando. Aqui tem a nossa sala. Essas salas, elas têm uns nomes. Essa aqui, por exemplo, é a Dark Side of the Moon. E a outra ali é a Lunar Light. A gente tem um PS, geralmente, usam esses nomes para designar qual sala que é qual. E a da Rene está aqui? Oi, da Rene. A gente tem em cada sala, em cada sala dessas salas de treino, tem um cinema. E a gente usa para ver voz, e ver algumas paradas. Enfim. Aqui tem dois bagulhos para deitar, sentar. Não, não sei. De qualquer preferência. Aqui estava na Axie. Essa ponta da extrema esquerda. Aqui, um pouco mais para o centro esquerda, está a Nath. Eu estou no meio. A Sarda está do meu lado direito. E a D.R.N. está na ponta direita. Aqui tem uns bagulhos para guardar suas coisinhas. Tem uns bagulhos mais de FPS. Na outra sala é mais MOBA. Tem o Me Jungle. E essas paradas, Carrie, essas coisas aqui, é mais, tipo, lura. Estou trabalhando no vídeo, velho. E tem até um bagulho com o Manager. Abrindo. Tem fones da Lianware ali. Fones, mouse e teclado. Vou mostrar para vocês. Eu vou voltar lá na instrução, para vocês terem um pouco mais de noção de espaço. Porque senão eu não explico muito bem. A gente começou indo para o lado direito da recepção. Então, vocês seguindo para a direita, mais um pouquinho, menos para a direita, tá ligado? A gente tem essas camisas pequenas, tem um tipo de ursinho. E aqui tem as stream pods. Que é onde as pessoas fazem o stream. O Haza está ficando aqui. Ali do outro lado, não sei quem que é. Mas provavelmente deve ser uma pessoa bem legal também. E nem o Haza. As pessoas continuam fazendo o stream. Tudo mais? Oi, tudo bom? Harry, como é você? Oi, Gui. Como é você? Gui. 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 É... Aqui tem Haza. Ó, a Sao, né? Sabe? Aqui tem uma televisinha para a rapaziada que estiver comendo, assistir também. Aqui tem cozinha. Cozinha. E seguindo reto aqui, você tem a sala de, tipo assim, distração, tá ligado? Para você, sei lá, depois de bater um rango, tá afim de passar um pouquinho mal, vem cá e joga um ping-pong. Ali está tendo um... Eles estavam tirando foto, né? Da gente, dos vídeos. Eles estavam no Media Day deles. Estavam tirando as fotos. Mas atrás tem um bagulho para videogame. Tudo mais. Seguindo reto aqui, tem uma geladeira. Bagulhos dos Monster. Tem um... Pimbolim? Acho que é. Mas seguindo reto tem uma porta e dá de novo para as salas de treino. Então, tipo, são... É tipo uma sala com alguns corredores... Tá ligado? Enfim, tudo se liga. Foi isso. Eu vou voltar aqui. Eu acho que eu tenho que gravar alguma coisa com o Fê. Vlog do vlog. Ai, meu Deus. Vou falar uma coisa curiosa agora, porque tudo aqui é muito, muito climatizado, muito aquecido e tal. Só que na hora de lavar a mão, é muito vilado. Olha o que eu vou fazer. Para provar. Quando elas me... Não tomei o... É tipo, são mais... Não, não. As leixadas, elas são mais de pão, assim. Qual a comida de hoje? Parmigiana, de frango, de maníaca. Tá maníaca. Cara, mas o que é uma parmigiana sem um feijãozinho, né? Às vezes eu esqueço dessas três. A senhora tá feliz com a J2G? Meu Deus, tá colocando um vozinho pra feijão. Você assassinou o bolinho, cara. Já era. Chegando aqui, eu já dou de cara com dois nerds. Tem muito mais nerds ainda nas suas tocas. E aí, como você vai ligar? Liga pra mim, Dani. Não, sério. Ele tava aqui, eu falei, se liga pra mim, eu vou pegar um negócio. Tem uma questão sobre digitais, eu acho que você tem que abrir isso, não pode dar algum problema. É o seu PC. Não dá. Coloca. Isso aí é maldade. Maldade, cara. Olha aí, ó. Maldade. De verdade. É maldade. Confesso que quem me incentivou a fazer isso foi a Nath. Você sabe olhar, né? Você sabe por quê? Em São Paulo, você fez essa gracinha com você, que você sabe o que fez. Não, eu falei pra você, dúvida de você ligar o PC aí, daí ela... Rapaziada, o tático de hoje é o seguinte, o padrão 1, 3. Começa a falar. A gente vai ver o VOD agora, vamos fazer um tático e tal, a gente quer descobrir como que usa caneta pra escrever na tela. Isso que a gente não sabe, e ninguém sabe. Ninguém usou caneta, tem só pra enfeite, tá todo bem, tá todo bem. Colou no seu caderno. Nem é bonito, velho. Colou dentro. Qual que eu vou fazer com esse adesivo? Cara, por que que eu... Salve, rapaziada. Dia 73 do vlog. Eu, como jogadora de chuva, declaro que odeio o Valorante. Publicamente. O spot bate na folha, cara. Na folha, nessa folha aqui. Tá vendo? Aqui. O que que você tá achando disso? Uma bosta, minha faca pega na folha também. O DRN. O que eu perderam? Ruim. Ai, ganhei! Já te disseram que você canta bem alguma vez? Sim. Eles estavam mentindo. Eu sei. Que isso, cara? Parem! Vem meia faca! Eu sei que eu tô famosa, tiktoker, mas parem! Tiktok! Meu Deus! Eu não tô com tanta fama, mas essa fama já não tá andando com o meu. Eu acho que eu vou... Sem drama, né? Fina esquisita. O que que foi, Nax? Você já vai ter 18 quando nós não é o primeiro Mundial da equipe. Infelizmente. Não vai ter pra onde correr. E aí, Nax? E como que foi a sua estadia? Como foi treinar aqui do Facility da Líquida na Europa? Foi incrível, porque foi muito diferente, principalmente, ver como os times treinam aqui. O método aqui é um pouco diferente a maneira que eles jogam. Então, foi uma experiência incrível, deu pra gente aprender bastante, e deu pra ver tanto o nível misto, quanto o nível feminino, como tá aqui. E você, DRN? Vem cá. Como foi aqui a sua estadia no Facility da Líquida na Europa? Foi bem bacana. Fizemos tudo, toda a estrutura necessária para treinar o tempo todo. E a sua folguinha em Amsterdã? Foi divertido. Andei pacas. E a sua folguinha em Amsterdã? E aí... Muito bom, muito bom, todos os treinos, a comida, a estadia, tudo, 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 tudo. Menos nada, isso que eu não sou por verdade. Deixa eu me guiar. palestra, aproveitando que os nossos adversários não entraram ainda no lobby, me conta como foi e o que você achou da sua estadia aqui na Líquida. Eu acho que eu consigo resumir tudo isso em poucas palavras, sentiremos saudades e vou trabalhar para voltar aqui um dia. Nath, como que foi e o que você achou da sua estadia aqui na CT da Líquida na Europa? Ah, nem achei tão da hora. A mesma coisa, mas tá aí. Não, foi muito top. Fala mal para você ver. Jamais, mas foi incrível aqui e quero voltar logo. Ai, mãe, a senhora gostou de viajar para Amsterdã, na folguinha? Amei, gostei muito. Ela não me fala, mas eu tenho certeza que ela tá saindo para comprar coisinha, ainda no mercadinho, passeando por um freqüinho. eu fui no mercado. Então ela não tem nem vergonha de mexer. Acabaram de colocar meu nariz, eu estou chorando. eu estou chorando. eu estou chorando. É parceiro que está chorando do copo. Maybe one this time, because everyone, like, inside, like, can I fuck you? Come on. It's like a top model. Apapado agora. E você, Dani? Dani, a gente sabe que você que faz o trampo mais chato daqui, né? É, o que que você achou de fazer esse trampo chato na Europa? Foi mais divertido, com certeza. Foi. É tranquilo. Não é tão chato assim, é divertido. Mas é porque você indo na Europa, você, consequentemente, normal, você vai ter mais trampo chato do que o normal. Você tá em outro país, então não dá. Foi difícil? Não. Foi bem parecido, só que essa língua. Só que eu tava passando frio. É, só que aqui tinha vento e frio. Vento, frio, chuva. É isso. É comida de Deus. Mas é isso. Foi isso, Dani. Não, não sei. Foi isso, obrigada pela Siri entrar aqui. Obrigada pela obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.